Os senhores exorbitam de vez em quando, como eu disse aqui do blog, o presidente da AMB, o Nelson Calandra? Olha, eu não consigo ver essa exorbitância. Na realidade, se a gente for olhar, todo mundo que tem poder, de vez em quando pode ser que exorbite. Juiz, por exemplo. O CNJ, na mais das vezes, tem cumprido o seu papel constitucional, que é o de exercer o controle da atuação administrativa, financeira, da magistratura e os deveres funcionais dos juízes. É um órgão que vai fazer oito anos, agora em junho. É um órgão que tem mandatos de dois anos, portanto, sempre frescor de novos conselheiros e de novas composições, mas, em compensação, vez por outra, decide, redecide, decide de forma diversa do que havia decidido. Isso faz parte do jogo democrático, isso faz parte da República chegando ao Poder Judiciário, isso faz parte dos princípios da administração pública sendo impregnados em definitivo aos juízes. Agora, existe uma questão essencial, que é enfatizar um ou outro tropeço. Eu não sei, por exemplo, um juiz que tenha sido punido erradamente pelo CNJ. Só para dar um exemplo. Um juiz que tenha sido punido de forma injusta. Aponte. Quer dizer, o que é esse exagero? Quer dizer, regular as farras que se fazem travestidas de congressos e seminários intelectuais jurídicos? Por que é que os juízes não passam a estudar nas suas escolas, que são muito confortáveis, a se encontrar sob o patrocínio dos tribunais? É bom lembrar que as escolas agora vão ter fundo próprio, vão ter orçamento para isso. Ao invés de organizarem com patrocínio privado, que é no mínimo algo discutível, para não dizer inaceitável... Os senhores regularam a 30%, é isso? Nós regulamos, contra a minha vontade. Contra a minha vontade. A minha proposta, que foi vencida, foi de ser proibido completamente qualquer patrocínio privado, prêmio privado para magistrado. O sujeito escolhe aquele sacerdócio, aquela vocação. Tem homens e bônus, nós sabemos, a atividade. É uma atividade sagrada, admirável. Todos nós sonharíamos em ter um dos nossos, de nossas famílias, da magistratura. Isso é uma coisa. Outra coisa é, a partir do momento em que se é juiz, pode-se fazer o que se quer? É evidente que não. Todo poder tem que ter limite para se legitimar como poder. E o CNJ existe para fazer essas regulações. Acabamos de regular esses patrocínios privados, limitando-os apenas a 30%. Repito, contra a minha opinião. Minha opinião era de que não deveria haver nenhuma interferência privada de entidades privadas nos eventos públicos. Diferentemente do que eu tenho ouvido, Eliomar, nós não desconhecemos nem poderíamos o direito fundamental de associação. Mas os juízes associados ou não, coletiva ou individualmente, têm que ser fiscalizados em nível de controle interno e no âmbito do controle interno especial ou do controle externo, como queira, pelo Conselho Nacional de Justiça. E é isso que nós temos feito. Se alguém estiver insatisfeito, alguma associação, vá ao Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a competência para processar e julgar ações contra decisões do CNJ. E a Suprema Corte define o que está certo. Repito, na grande, esmagadora maioria das vezes, o CNJ tem sabido utilizar os poderes que lhe são conferidos pela Constituição. Eu vou completar um mandato agora, o segundo mandato. Na vida do CNJ, de oito anos, eu terei participado de quatro, portanto, a metade do seu ciclo de afirmação e posso testemunhar que é um órgão, que é um divisor na história da justiça brasileira e que traz a republicanização para a justiça. Não tenho mais mínima dúvida disso. Ainda que possamos avançar e tenhamos muito em que avançar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.